Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça suspende cautelares de investigado na operação Datalik, que tratou do vazamento ilícito e da comercialização de dados sigilosos do INSS. O homem está sendo investigado pela prática dos crimes de invasão de dispositivo informático, corrupção passiva e organização criminosa. O processo está na fase de inquérito policial. O juízo de primeiro grau revogou a prisão temporária do suspeito com imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Afastamento das atividades profissionais, comparecimento mensal em juízo e proibição de se ausentar do país com a entrega do passaporte. O investigado impetrou o habeas corpus no Tribunal Regional Federal da primeira região, que foi parcialmente concedido. Por isso, recorreu ao STJ. A defesa argumentou que a decisão de primeiro grau é flagrantemente nula por ausência de fundamentação e pediu que fosse invalidada. Ao analisar o caso, o relator do recurso, o ministro Nefe Cordeiro, reconheceu que houve legalidade na adoção das medidas por ausência de fundamentação idônea. Segundo o ministro, a imposição de medidas diversas da prisão também exige comprovação específica que demonstre a necessidade e a adequação em relação ao caso concreto. A decisão não impede a fixação de novas medidas pelo juízo de primeiro grau. Legenda por Sônia Ruberti